Oi, eu sou a Cíntia Cesaro, maquiadora da Sephora e estou aqui no Parque Ibirapuera, em São Paulo, direto da quarta edição da Beauty Run, a corrida mais charmosa do Brasil, que agora em 2017 veio ainda muito maior, com 5 mil inscritas e muitas atrações e atividades. A Sephora Beauty Run não é uma corrida que acaba na linha de chegada, é um evento, é uma experiência de beleza, é a sua oportunidade de estar aqui nessa arena incrível, entrar nos estandes das nossas marcas queridinhas, nesses estandes você pode ter contato com os grandes lançamentos, produtos de maquiagem, produtos para o rosto, para o cabelo, é a sua oportunidade de sair linda, se você é uma apaixonada por beleza, essa corrida é para você. E além da participação de diversas marcas que montaram seus estandes prestando serviços, fazendo atividades e brincadeiras, as inscritas também puderam escolher seu kit finish, recheado de produtos tamanho travel e full size. Já imaginou? Você correu 6 quilômetros, se exercitou, transpirou, mas aqui na Sephora Beauty Run, você pode sentar em um desses estandes com essas marcas maravilhosas, receber a aplicação dos melhores produtos, sair com uma make impecável e arrasar no seu domingo. Tem para ver que a nossa corrida é um sucesso, meus parabéns para as 5 mil corredoras que estão saindo daqui hoje, com medalha no peito, uma sacola cheia de produtos e uma make de arrasar. Vejo vocês na Beauty Run 2018. Obrigado. 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 Obrigado.